Oi, oi gente linda da internet, seja muito bem-vindos ao canal Enelife TV. É um grande prazer poder encontrá-los. Eu sou o Valentim Lacerda e o Enelife sempre se constrói a partir desses momentos. Eu venho aqui dividir com vocês oito expressões racistas que devem ser banidas do seu vocabulário. Vamos ver juntos porque, juro pra vocês, agora eu também não quero mais utilizá-la. Não estou aqui dizendo que eu nunca usei, porque eu não tinha conhecimento, mas agora entendendo um pouco mais e vivenciando esse processo que o mundo está vivendo, nós sabemos que são nas crises onde as coisas acontecem. São nas crises onde as coisas mudam, onde as pessoas crescem, as pessoas entendem mais, as pessoas aumentam o seu ângulo de visão para olhar para o outro, para entender mais o outro. Vamos ver juntos essas expressões para não estarmos fomentando nenhum tipo de racismo. A primeira expressão que eu quero dividir com vocês é aquela simples, que no dia a dia, nas conversas, muitas vezes a gente pode até falar, dizer, olha, Maria ou Antônio ou fulano tem o perro na cozinha. Essa expressão vem da época da escravidão aqui no Brasil, onde as mulheres escravas só podiam entrar nas casas das fazendas, ter acesso às casas da fazenda, pela porta dos fundos, a porta da cozinha. Nós sabemos que isso não era nem uma realidade só das mulheres, mas era uma realidade dos escravos. Os homens também, escravos, não tinham acesso à porta principal. Então daí surgiu essa expressão perro na cozinha. A gente precisa banir ela do nosso vocabulário, porque isso é uma expressão racista. Uma segunda é tuas negrinhas. Quem nunca ouviu a expressão? Ah, sua negrinha, sua negra, suas negrinhas. Na época da escravidão, as mulheres escravas eram usadas pelos senhores de engenhos. Pelos donos delas, eles usavam essas mulheres, eles abusavam essas mulheres. Daí surgiu a expressão tuas negrinhas, ou tua negra, ou tuas negrinhas. Então essa é uma expressão que também tem berço na época da escravidão aqui no Brasil. Uma outra expressão é feito nas coxas. Você é, você tem um serviço feito nas coxas. Você é uma pessoa feita nas coxas. Eu já ouvi, acredite que você também já tenha ouvido isso. Essa expressão surgiu porque os escravos, eles eram obrigados a fabricar as telhas. E na época, eles moldavam as telhas nas suas coxas. E aí dá a impressão de serviço mal feito. Por quê? Porque eles moldavam as telhas nas suas coxas, e as coxas elas são assimétricas. A minha não é igual a sua, não é igual do João, do Antônio, da Maria. Então, existem coxas, existem assimetrias diferentes. E aí, da onde surgiu essa expressão feito nas coxas, que tem um similar como algo mal feito, algo não bem completo, algo não bem delineado. Gente, eu quero te pedir, dá uma pausa aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nós estamos presentes aqui praticamente todos os dias, e é um grande prazer poder encontrá-los, e estar aqui junto contigo, construindo a nossa história. Então, por favor, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Dá um joinha também, que o YouTube vai encaminhar esse vídeo para muitas outras pessoas. A expressão da cor do pecado. Nós sabemos que já teve até novelas em grandes emissoras, onde traziam o título da cor do pecado. E essa expressão, a cor do pecado, associando a pessoa negra, hipersensualiza o negro. Passa a imagem de que o negro está mais vulnerável, o negro é algo mais acessível, quando se fala da relação sexual, da entrega. Também é uma expressão da época da escravidão, que não deve ser usada pela gente. Fulano é da cor do pecado, moreno da cor do pecado. Então, vamos deixar essas expressões de lado. Cabelo ruim. As mulheres que têm o cabelo crespo, usa-se muito essa expressão. Ah, ela tem o cabelo ruim, ele tem o cabelo ruim. Isso leva a entender que o negro, que a pessoa que tem o cabelo crespo, são pessoas que não são tão boas. Porque se eu tenho um cabelo ruim, como é que eu posso ser uma pessoa boa, se eu tenho algo ruim em cima de mim? Então, a expressão negativa é algo racista, ligado à escravatura, que a gente deve também evitar. A expressão, a coisa da preta, mais uma vez nós usamos a cor para associar a algo negativo, algo que não é muito bom, que é desagradável. E aí nós estamos incumbindo, mais uma vez, estamos, mais uma vez, associando a pessoa morena a algo negativo. A gente precisa banir do nosso vocabulário essas expressões. A coisa está preta, não mais, porque o preto não é negativo. Não é porque a pessoa não tem a pele branca, que é uma pessoa negativa, que é uma pessoa que tem menos valor. Denigrir, tornar-se negro, é mais uma expressão negativa que usamos, associado à cor. Você está denegrindo a sua imagem, você está denegrindo a minha imagem. Então, são expressões associadas, que vem, que traz uma mensagem diferente. E nós não podemos associar a cor da pele ao negativo. E a última, não menos importante, para mim até interessante, o criado-mudo. Hoje, o criado-mudo é uma peça que usamos ao lado da nossa cama, que usamos nos nossos quartos. Tem uma peça, na maioria das vezes de madeira, que a gente dá o nome de criado-mudo. Na época, o criado-mudo era um negro, na época da escravidão, era um negro que ficava a noite inteira ao lado da cama dos seus senhores, segurando seus pertences. Por isso, a expressão criado-mudo. E quando nós começamos a lembrar, a trazer na lembrança, as nossas conversas de infância, usamos muito essa expressão para diminuir, desvalorizar as pessoas. Ele é igual a um criado-mudo. Não serve para nada, é igual ao criado-mudo. Então, são expressões que a gente precisa tirar realmente da nossa vida, para nós vivermos uma época de renovação. Então, como eu já falei lá no início do vídeo, nada na nossa vida é por acaso. O que estamos vivendo, o que aconteceu, infelizmente alguém deu a vida, teve que, vida de serem ceifadas, para que tudo isso estivesse acontecendo. Mas, que possamos, a partir desse momento, construir e escrever uma nova história. Beleza? Posso contar contigo? Se esse vídeo já estava terminando e você ia esquecendo de pausar o vídeo, ir lá, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um joinha. Nós estamos aqui todos os dias da semana. Aproveita que você já viu o vídeo, deixa teu comentário. Você já ouviu essas expressões na sua família? Existem outras expressões? Se sim, manda para mim. Deixa aí nos comentários, que eu faço questão de dividir aqui com um grande público. Beleza, gente? Muita luz, muitas graças na sua vida, na sua caminhada. Que possamos usar esse momento de crise, esse momento de revolta, a nível de mundo, onde nós estamos assistindo e eu estou também colaborando. Convido a você também a se engajar-se nesses movimentos, para a gente dar um basta à questão da escravidão, ao racismo, ao preconceito. Nós somos todos irmãos, nós precisamos estarmos de mãos dadas e fazer uma história diferente. Vamos? Posso contar contigo? Então beleza, estamos juntos, sempre. Beijo, gente, muita luz. Tchau, tchau.